Estamos aqui com o doutor Zé Carlos Nicolau, que é o diretor da unidade coronária aqui do Instituto Coração, que tem ampla experiência na área de infarto alvo do miocárdio, com renome internacional, em várias pesquisas. Como funciona isso? Quer dizer, uma vacina para gripe diminui a chance da pessoa infartar? Isso é um dado bastante interessante, que tem sido discutido já, talvez, há décadas. Porque o que acontece é que o infarto tem tudo a ver com inflamação. E o que a vacina faz? Quando você toma uma vacina, o que acontece é que esta vacina vai fazer com que o seu organismo se torne mais eficiente em lutar contra infecções e inflamações, porque aumenta o título de anticorpos. Anticorpos são substâncias que existem no nosso organismo que vai prevenir, ou vai lutar, o que vai ser uma defesa natural a essas inflamações. A inflamação é responsável tanto pelo início desta doença, que o doutor Calil acabou de citar, que ele chama de aterosclerose, como no desenvolvimento da doença, e também é responsável, em grande parte, pela instabilização dessa placa, levando ao entupimento e, como consequência, ao infarto. Então, a inflamação está relacionada a todas as fases dessa doença, desde o início até a parte mais grave, que é o próprio infarto. Então, eu queria chamar a atenção, esse é mais um motivo para você tomar vacina. No caso, contra a gripe, você está se protegendo de infecções respiratórias e também diminuindo a chance de você infartar ou ter um acidente vascular cerebral. Não é isso, meu canal? Perfeito. Porque, na verdade, a doença, tanto o acidente vascular cerebral como o infarto, nós já falamos várias vezes, acontece com a artéria em top. A artéria é um cano. Para entupir, tem que ter formação de placa de gordura, mas se começa sempre com uma inflamação. E esses estudos mais recentes que você está participando dessas pesquisas, fala um pouquinho disso. Nós estamos analisando praticamente 10 mil pacientes. Uma população bastante grande. Em 30 centros no Brasil. E a gente está testando, então, a dose convencional, que, como o doutor Calil diz, todos devem tomar, contra uma dose dobrada. Por que a dose dobrada? Porque os indivíduos que têm infarto, eles são indivíduos mais idosos. São indivíduos que frequentemente têm diabetes, que têm hipertensão. E esses indivíduos, eles têm uma resposta pior à vacina. Os títulos de anticorpos sobem menos nesses indivíduos idosos, diabéticos, do que no indivíduo mais jovem, que não tem diabetes. Então, o que a gente está fazendo? Todo mundo precisa vacinar? Ótimo. Vamos dar a vacina para todo mundo. Só que a gente está testando a hipótese de que, se a gente der essa vacina dobrada, dose dobrada, a gente vai diminuir ainda mais a incidência de eventos futuros. Agora, um dado muito importante é que nós estamos incluindo especificamente pacientes que estão tendo um infarto ou estão tendo uma angina instável. É uma população de altíssimo risco. Porque a gente sabe que essa população é a população que mais tem chance de, nos próximos 12 meses, virem a ter óbito, infarto ou AVC. Bastante interessante. Então, em resumo, a vacina para a gripe, além de impedir ou diminuir a incidência de infecções respiratórias, diminui a incidência ou a chance de você infartar ou ter um acidente vascular cerebral. E na população de mais risco, de imunidade mais baixa, que são os diabéticos, pessoas de mais idade, o estudo coordenado pelo Hospital Albert Einstein, mostrando que não só uma dose da vacina, talvez duas doses da vacina contra a gripe, essa vacina convencional, ajude mais a prevenir ou impedir o infarto ou o acidente vascular cerebral. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado.